No mês em que completa 81 anos de existência, um furto na sede da Banda Lira 30 de janeiro deixou os profissionais abalados. Passam de 10 mil reais o valor dos objetos levados. O crime foi gravado por câmeras, o que pode ajudar a polícia a descobrir quem são os invasores. As imagens gravadas por um circuito de câmeras de segurança de um estabelecimento próximo ao local mostram o momento do crime. Era uma hora da madrugada desta quinta-feira, quando dois homens se aproximaram e pularam o portão. Um deles invadiu o imóvel, enquanto o comparsa ficou vigiando. Pouco tempo depois, os invasores fogem com os materiais furtados. Foi através desta porta, quebrando o vidro, que os criminosos tiveram acesso à parte de dentro. Aqui no chão ainda é possível ver a marca dos pés do suspeito. Ali embaixo da escada, os instrumentos foram revirados. E logo depois, eles tiveram acesso aqui por esse corredor e chegaram até esta sala. A sala onde acontecem os ensaios da banda Lira 30 de janeiro e as aulas dos alunos da banda. Ao todo, foram levados 12 microfones, cerca de 60 cabos e duas caixas de som. Um prejuízo de 12 mil reais. Maior que os danos materiais, é o prejuízo cultural para a cidade. É um prejuízo muito grande, porque tem aquela carga sentimental. Igual todos os nossos instrumentos, eles são vindos de doações, ou do Estado, ou do Governo Federal, ou do Município. Então, é um bem público. E era para ser tratado de uma forma mais respeitosa. Mas, infelizmente, estamos aguardando os órgãos competentes para estar dando a resposta precisa a esses dois indivíduos que furtaram a nossa banda. Por todo o ambiente, é possível ver o estrago causado pelos criminosos. Após o furto, uma grade foi instalada na porta de vidro, que foi danificada. O prejuízo não foi maior, porque a sala onde ficam os instrumentos mais caros estava trancada. Fundada em maio de 1942, no mês de comemorações de mais um aniversário, surpresa desagradável. Patrimônio histórico imaterial do município, a banda, que tem quase 40 músicos, contribui com a formação de novos profissionais em cursos gratuitos para cerca de 80 alunos. O maestro espera que o material furtado seja recuperado e pede a ajuda da população. Se caso alguém saiba onde estão esses equipamentos, que nos devolvam, porque isso irá prejudicar até mesmo os nossos ensaios e, consequentemente, as nossas apresentações.